E aí, você que acabou de abrir esse vídeo, me conta aqui nos comentários. Hoje, você tira ou não tira a partezinha branca de dentro do teu limão tai chi na hora de macerar ele para fazer uma caipirinha ou qualquer outro drink relacionado? Eu sou Tato Zacarias, tenho mais de 10 anos de experiência como bartender e hoje eu quero falar com você um pouco sobre essa, que é uma das maiores discussões entre os bartenders preparadores de caipirinhas pelo mundo afora. E aí, essa partezinha branca aqui de dentro do limão, amarga ou não amarga a sua caipirinha? E aí? Oi, bem-vindo de volta, eu sou o Tato. E hoje eu quero falar dessa polêmica aqui, porque recentemente eu postei um vídeo aqui no canal ensinando a fazer uma receita infalível de caipirinha. Um jeito de você nunca mais errar a tua caipirinha clássica de limão. E depois que eu postei essa receita, muita gente vem me deixando comentários, perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, inclusive, que está aparecendo aqui na tela agora. Perguntas sobre essa partezinha branca do limão. E aí, Tato? Eu devo tirar? Não devo tirar essa partezinha branca? Ela amarga? Não amarga a caipirinha? E aí, minha gente? Bom, lá no passado, o jovem Tato já ensinou muitos seus alunos a tirarem essa partezinha branca do limão. Não só eu, como vários outros profissionais já fizeram isso. Porque lá, antigamente, essa era uma coisa que a gente acreditava. Esse era um mito que pegou. Todo mundo acreditou por algum motivo. Mas a verdade é que essa partezinha branca aqui dentro do limão, que nós chamamos de entrecasca, ela é do mesmo material, da mesma estrutura de toda essa partezinha branca em volta entre a casca e a polpa da fruta. Isso significa que se essa partezinha branca amarga mesmo a nossa caipirinha, a gente teria que não só tirar esse talinho branco, mas descascar completamente a fruta, inclusive essa partezinha, essa película branca em volta dela. Não faz muito sentido a gente ter todo esse trabalho para preparar uma caipirinha, né? Inclusive, todos os grandes bartenders do mundo não fazem isso. Exatamente porque... Isso aqui é mito. Essa parte branca, ela nem tem óleo essencial para soltar dentro da sua bebida e tornar ela amarga. A verdade é que o óleo que faz a sua caipirinha amargar não está nessa parte branca, mas está na casca da fruta. Realmente, nessa parte mais verde, mais externa mesmo da fruta, é onde está o óleo essencial que, algumas vezes, é extraído e cai dentro da sua caipirinha amargando ela. Tá, mas por que esse óleo entra na caipirinha e como é que grandes bartenders conseguem fazer suas caipirinhas sem extrair esse óleo da casca, sem amargar a caipirinha e sem precisar tirar toda a casca da fruta? Pois é, é aí que entra a técnica. Nesse vídeo que eu postei recentemente no canal, eu ensino vocês que a maceração, a técnica de maceração da sua caipirinha vai ser o diferencial para ela amargar ou não, para ser uma caipirinha profissional de bartender ou essa caipirinha de tiozinho toda amarga, desequilibrada que chega para você no churrasco da sua família. Então, beleza, o mito está quebrado. A partir de hoje, você não diz mais para as pessoas que você conhece que precisa tirar essa partezinha branca de dentro do limão para poder fazer uma caipirinha decente. Você só precisa de uma receita equilibrada e a técnica correta na hora de preparar a sua caipirinha. Muito gelo, receitinha correta, maceração com a técnica certa e não tem erro, a sua caipirinha sai perfeita. Inclusive, um adendo aqui, hein? Essa parte branca de dentro do limão, ela é rica em várias vitaminas, incluindo a vitamina P, que o corpo humano não produz normalmente, naturalmente, e a gente precisa extrair de outras fontes. Está aqui uma fonte muito legal e você pode, de repente, pegar essas partes aqui do limão, da polpa e dessa parte branca, da entrecasca, e comer tudo isso aqui depois de você terminar a sua caipirinha. E aí você tem um coquetel que, além de tudo, te traz bastante vitamina, te traz bastante nutriente. E aí, você gostou desse vídeo, desse tipo de formato aqui, mais direto ao ponto, bastante conteúdo para você aprender sem perder tempo? Então dá um like nesse vídeo, me ajuda a divulgar ele melhor pela plataforma do YouTube. E caso você queira aprender coquetelaria a um nível mais profissional, a um nível mais aprofundado, tem link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer informações sobre o meu curso presencial, tanto o curso base de formação, quanto o curso avançado de bartender. E você pode conhecer pelos links que estão aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!